Música Jesus também é um louvador Somos ovelinas que lhe cuida com amor Jesus também é um louvador Somos ovelinas que lhe cuida com amor A ovelina da festa com a maioria com amor com a maioria com amor E aí, 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 aí É, 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 é Á, de novo contorno Nós temos ovelinas Troc, troc, troc A fé, eu vou Para ovelinas que lhe cuida com amor Uma dor que cuida, de nada ou que linda O seu relógio é uma passão Jesus também é uma passão Como sovelhinha que cuida com amor Jesus também é uma passão Como sovelhinha que cuida com amor Apoi, acaleta, o meu coração O seu relógio é uma passão Seu relógio é uma passão Seu relógio é um coração E a construção Ele é um pouco mais ou Ele ocorre em uma passão E a ser uma passão Não, 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 não